Conexão Unisinos. Apoio Monjois. O Guiville Fashion to be Yourself. Presidente do Comitê de São Leopoldo do Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade, o PGQP. Na Agenda Cultural tem as dicas de filmes, shows e atrações para você se programar para os próximos dias. E ainda tem os detalhes da previsão do tempo para o sábado no Vale dos Sinos e no Estado. Eu sou Gabriela Clemente. Eu sou Vanessa Hores. O Conexão Unisinos está começando agora. Fique com a gente. Sete alunos do curso de Jornalismo da Unisinos são agora profissionais premiados. Dois grupos saíram vencedores do 21º Prêmio Unirádio, promovido pela Fundação Cultural Piratinip. A cerimônia dos ganhadores ocorreu na sede da instituição na última segunda-feira. E é para falarmos mais sobre essas produções e a importância desse reconhecimento que nós recebemos Nádia Strati, aluna formada recentemente pelo curso de Jornalismo da Unisinos. Olá, Nádia. Seja bem-vinda. Olá, Gabriela. Olá, Vanessa. Tudo bem, Mádia? Em primeiro lugar, parabéns por esse prêmio. Que bacana vocês terem recebido esse reconhecimento. Como é que foi, então, quando vocês souberam do prêmio? Obrigada. Foi muito emocionante, né? A gente não esperava. Foi o primeiro prêmio de todos os participantes, tanto da nossa categoria quanto da outra. E é uma surpresa, porque a gente encaminha o trabalho e aguarda, né? A gente fica naquela expectativa, será, será, será. Mas quando ligaram para a gente e disseram, olha, vocês são os finalistas, vocês devem se dirigir à Fundação para saber a colocação, foi realmente bastante emocionante. Que bacana. A gente sabe que vocês concorreram na categoria especial de documentário, né, Nádia? O outro grupo ficou na categoria rádio-revista. Como é que surgiu a ideia desse trabalho de vocês? Bom, na verdade, a nossa ideia inicial era falar sobre a história de um caminhoneiro que sofreu um acidente. Em junho do ano passado, era um caminhoneiro que transportava laranjas. E ele, Edson Sebastião do Caí, sofreu um acidente no Paraná. E aí, tombou a carga dele e ele sobreviveu consumindo aquelas laranjas. Então, a nossa ideia era contar como foi isso, esses cinco dias sobrevivendo com a própria carga, né? Com as próprias laranjas. Mas aí, na verdade, o nosso contato não deu certo e aí a gente teve alguns empecilhos. Daí a gente pensou, bom, então por que a gente não pega essa ideia e transforma num outro tipo de documentário, mas falando sobre a questão do caminhoneiro. Como é difícil ser caminhoneiro e a responsabilidade que ele tem de levar os alimentos, roupas, calçados, enfim, toda a economia do nosso país numa carga. Vocês entraram em contato, então, com diversos caminhoneiros ou foi só com esse caso especificamente? Não, na verdade, esse caso a gente acabou deixando de lado porque ele não foi adiante, né? A gente teve alguns empecilhos, algumas dificuldades. E aí a gente seguiu numa outra ideia. Então, o que a gente fez? A gente começou falando sobre o que é ser um caminhoneiro, de onde surgiu essa profissão, há quanto tempo ela existe, depois a gente passou para contar a história de um caminhoneiro que já é aposentado. Então, como era essa vida de caminhoneiro antes de ter o telefone, antes de ter a internet? Ele viajava de ponta a ponta do país, então às vezes ficava dois meses, três meses fora de casa e aí voltava e ficava sabendo de alguma notícia ruim ou mesmo boa, né? Nascimento de um filho que ele não estava presente. E a gente foi evoluindo e foi contando diversas experiências. Por exemplo, um jovem de caminhoneiro de 24 anos, como é para ele, né? Atravessar o país e mesmo as experiências que ele já teve. Então, um dos nossos cases contou que numa noite dessas, assim, na escuridão de uma estrada, o caminhão estragou e ele não tinha o que fazer, não teve um posto de combustível, não tinha onde ir. Ele encontrou uma casa no meio do nada e foi recebido por eles, que ajudaram a solucionar o problema do caminhão. Enfim, a gente garimpou histórias muito interessantes, algumas que a gente deixou de utilizar, outras que a gente priorizou, mas para realmente conseguir contextualizar como é essa rotina produtiva de um caminhoneiro. E é bacana, sim, porque é um trabalho feito durante uma disciplina de rádio, aqui do curso de jornalismo, né, Nadi? E vocês têm toda a liberdade para tratar sobre o tema que quiser, né? Também tem essa questão. E como é que foi o processo de elaboração? Então, você comentou que vocês tiveram uma ideia inicial, depois migraram para outra ideia, né? Mas para fazer essas entrevistas mesmo leva um tempo, tem todo esse processo de produção, porque quando a gente vê o produto pronto, nem imagina, parece que foi fácil. É verdade. Olha, então a gente teve a primeira ideia e aí, com a orientação do professor Sérgio Enter, a gente seguiu em todas as etapas, né? Então, ele nos instruiu, olha, de repente a gente faz assim, a gente faz dessa forma. E a gente foi, então, elaborando esse processo. Primeiro, a gente traçou um roteiro, o que a gente vai falar, né? O que a gente vai tratar nesse nosso trabalho? E depois disso, a gente foi buscando os nossos entrevistados e foi conversando com eles. Então, a gente produziu as entrevistas, por exemplo, a gente conversou com caminhoneiros, mas deixou o motor do caminhão ligado para dar aquela sensação de estrada, de beira de estrada e não de simplesmente um profissional ali que a gente encontrou, entrevistou, enfim. E a gente garipou muitas histórias. Então, a gente fala desde um caminhoneiro, então, aposentado, um caminhoneiro hoje novo, que recém tem a carteira de motorista para essa direção. Mas a gente também conversou com um caminhoneiro que deixou de ser caminhoneiro e abriu uma empresa de turismo em Gramado. Por que isso, né? Se tanta gente gosta, assim, por que largar essa profissão? A gente conversou com empresários do quanto é difícil também contratar esse tipo de profissional, porque parece que é simples, né? Mas tem aquela questão do bem patrimonial, porque é um alto custo manter um caminhão, comprar um caminhão, mas também de entregar essa responsabilidade na mão de uma pessoa, porque o caminhão no trânsito, ele é uma arma, né? Se você não souber dirigir de forma segura, de forma consciente. E por que, Nádia, vocês acharam que é importante falar sobre esse tema? Olha, justamente porque o caminhoneiro, ele carrega boa parte da economia do país, né? Então, ele é responsável por carregar os nossos alimentos, roupas, vestuários, calçados, enfim, como a gente mencionou antes, mas é uma classe também esquecida, porque todo mundo vai consumir os produtos, mas ninguém lembra quem carregou isso. Então, a partir desse caminhoneiro que sobreviveu dessa carga de laranjas, esses cinco dias, a gente passou a pensar, poxa, é tão importante e ninguém menciona. Então, o quanto a gente pode falar sobre isso e isso pode ser seguro? Certo, e você comentou que receberam orientação do professor Sérgio Wendler, né? Que tipos de dicas que ele deu para vocês, para vocês também não cometerem nenhum erro, para esse trabalho ele sair tão bom como ele saiu para receber esse prêmio? Olha, a gente teve orientações do tipo trilhas, trilhas sonoras que fizeram parte do nosso trabalho. Porque isso é muito marcante, né? Para um programa de rádio, principalmente. Então, a gente pegou trilhas, assim, aquelas músicas mais chorosas de caminhoneiro, assim, que às vezes a gente pensa, nossa, que música... Mas a gente fez um estudo até mesmo de trilhas, assim, a gente não pegou qualquer tipo de trilha, coisas aleatórias. A gente fez um estudo de músicas, a Sula Miranda, por exemplo, o Milionário José Rico, esses artistas que marcam mais essa questão do caminhoneiro. E ele nos orientou com isso, assim, roteiro, por exemplo, olha, esse texto não é um texto tão propício para a rádio, é mais televisão, é mais impresso, é mais assessoria, vamos fazer um pouquinho diferente, vamos cortar aqui, eu acho que aqui falta uma informação. Enfim, ele nos auxiliou, assim, em todo o processo, em toda a construção do nosso trabalho. Legal, Nádia. A gente sabe que você fez esse trabalho com os seus colegas no semestre passado, para concorrer nesse semestre, então. E nesse meio tempo ocorreu aí a formatura da Nádia, né, Nádia? Como é que você acha, então, que uma premiação como essa, uma experiência como essa, vai poder refletir agora em você como profissional, em poder tratar sobre temas que são tão importantes, que têm uma relevância social realmente? Olha, eu acho que é muito interessante, uma, porque, enfim, eu sou recém-formada, tanto eu quanto a Renata Gomes, também é uma integrante do grupo, e que se formou comigo agora, no dia 20 de julho, mas eu acho que é muito interessante, porque a gente teve essa experiência de veicular a nossa produção numa empresa pública, né, a gente sair um pouquinho da universidade, e mesmo somar, agregar o nosso currículo com o prêmio, né, a nossa primeira experiência em encaminhar o trabalho para uma premiação, e eu acho que soma bastante, para nós, assim, ter essa experiência agora como profissional, e aí receber um prêmio, e aí somar alguma coisa no currículo, e para os colegas também, que vão se formar daqui a pouquinho, e que ainda estão nessa caminhada que a gente já passou. Então, eu acho que para todo mundo soma muito, não só para nós, universidade, para o professor, e para os colegas agora, que vão fazer essa cadeira também, né, que tenham isso como um espelho, que é possível que a universidade, ela tem recebido esse prêmio ao longo dos anos, Eu posso dar o exemplo que eu, na minha época de estudante, o meu grupo também recebeu esse prêmio, e foi tão bacana a gente poder ver o material de qualidade sendo produzido aqui na universidade, né, Nádia? Parabéns mais uma vez pelo trabalho, boa sorte na tua carreira, até a próxima. Obrigada. Obrigada, Nádia. Depois do intervalo, tem uma entrevista com o novo presidente do Comitê de São Leopoldo, do programa Gaúcho da Qualidade e Produtividade, o PGQP. A gente já volta pela TV e Rádio Unisinos, não sai daí. Tchau. Tchau.